A reportagem do Giro-Geral, o direto da Secretaria de Segurança Pública, nesse momento, aqui vai saindo pessoal que faz parte de uma quadrilha, gente, que eles assaltavam caminhão-baú, transportando mercadoria do supermercado Mateus naquela região de Barra do Corda, Presidente Dutra e Timon. Foram presos aí numa ação conjunta da Superintendência Estadual de Investigação Criminal. Eu sei que através do Departamento de Roubos e Cargas e com a Delegacia Regional de Barra do Corda, que tem como delegado regional o delegado Renildo. Nesse momento, eles estão sendo conduzidos aqui para o auditório da Secretaria de Segurança, onde vão ser apresentados à imprensa. Vamos acompanhando imagens exclusivas do Giro-Geral. Vamos acompanhando, portanto, que é a entrada aqui do... Ao todo, são seis integrantes dessa quadrilha que roubavam cargas do caminhão-baú do supermercado Mateus, que fazia entrega de mercadorias ali naquela região de Barra do Corda, Presidente Dutra e Timon. E está, portanto, a quadrilha que foi presa através de uma ação conjunta da Superintendência Estadual de Investigação Criminal e Regional de Barra do Corda, no comando do Departamento de Roubo a Cargas, o delegado Luiz Rogério, e regional o delegado Renildo. Estão sendo, nesse momento, apresentados aqui no auditório da Secretaria de Segurança Pública. Daqui, eles vão ser conduzidos para o centro de treagem em Pedrinho. Essa quadrilha vinha agindo há um bom tempo, né? E eles iam sendo monitorados aí já pelo pessoal da SEC e pela regional de Barra do Corda. Mais aí, eu acho. Isso. Levanta aí, meu lado. Seis aí perigosos elementos que agiam naquela região, né? Que assaltavam, portanto, o caminhão-baú aí do supermercado Mateus, que distribuía mercadorias aí naquela região lá de Barra do Corda, Presidente Dutra e Timon. Polícia Civil do Maranhão, Sistema de Segurança do Estado no Combate à Criminalidade. Portanto, seis elementos pertencentes a uma quadrilha de assalto, a caminhão-baú, roubo de carga. Foi presa, foi desarticulada pela Superintendência Estadual de Investigação Criminal e Delegacia Regional de Barra do Corda. Portanto, imagens exclusivas aí do giro geral, da quadrilha presa nas proximidades de Barra do Corda, quadrilha que praticava assalto a caminhão-baú de mercadorias aí do supermercado Mateus. Imagens e reportagens, Stênio e Johnny, para o giro geral.